salve galera fazer um vídeo aqui como substitui a bolsa do airbag do cruze do cruze 2015 que está a bolsa nova vou fazer a substituição essa nova aqui ela tem dois pontos aqui que fixa no volante que são esse aqui né primeiro ponto segundo ponto que o acesso também é um pouco complicado até para filmar mas eu vou tentar mostrar aqui pelo menos da melhor forma possível né como retirada giro o volante aqui tentar mostrar aqui o que eu vou fazer né primeiramente aqui é o local onde eu vou colocar a ferramenta para destravar o airbag vou colocar a ferramenta aqui nesses orifícios e vou puxar para a minha esquerda confesso que é um pouco complicado gravar e filmar e fazer o serviço até por causa do espaço mas o movimento é esse que já destravei já destravei um lado agora vou ter que destravar esse outro lado aqui novamente colocar a chave de fenda né ferramenta aqui é nesse orifício mais circular aqui né a mesma posição e vou puxar a chave para a minha direita e isso fazendo com que o airbag solte pronto já soltou aqui ó que a bolsa já tá fora certo então é só eu tirar aqui a bolsa velha soltar a parte elétrica aqui vou soltar aqui a parte elétrica do da bolsa e fazer a substituição certo essa parte laranja é uma trava que trava aqui o conector do airbag e depois é só puxar aqui depois é só puxar certo vou colocar aqui a bolsa nova na posição que eu tirei né vou colocar e travei a aqui a trava do 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 conector guiei lá aqui ó simplesmente eu vou pressionar contra o volante que ele já travou aqui ó já travou vou dar uma dica essencial aqui para vocês e sempre que for fazer esse trabalho aqui substituindo a bolsa do airbag ou qualquer outro serviço na parte elétrica tem que se desligar a bateria não faça esse serviço com a bateria ligada pode ocasionar até mesmo um disparo um disparo aí acidental né então sempre desligar a bateria aqui agora é só regular o volante deixar ela na posição regular a altura tal e ligar a bateria agora só que tá faltando ligar a bateria para encerrar o serviço e espero que vocês tenham entendido aí minha é interesse realmente é da dica para quem tá querendo tirar essa bolsa se vocês gostaram deu aí um curtir aí deu like deu deixa um comentário se tiver alguma dúvida e tamo junto um minuto